Quem não conhece acha que Teresina é apenas uma cidade entre rios e que a beleza do lugar se resume apenas ao verde das árvores, característica típica da nossa cidade. Quem mora aqui diz ter orgulho dos nossos pontos turísticos, que apesar de poucos, são belos e aconchegantes. Luana sempre foi uma apaixonada pela nossa cidade e desde que se tornou mãe de José, incentiva o filho a ter o mesmo sentimento. Fez parte da nossa rotina esses passeios, então o José conhece praticamente todos, desde as olarias do Pute Velho, o Cabeça de Cui, o Encontro dos Rios, Pute Cabana, Ponte de Taiada, o Palácio do Carnac, ele também conhece. Dona Maria Helena, sempre que pode, também traz as crianças para visitar o Parque Pute Cabana. O lugar agradável, segundo ela, é sinônimo de paz e contato com a natureza. Muito bom, o espaço está bem agradável. A dona de casa torce para que outros parques com a mesma estrutura surjam pela cidade. Ainda precisa muita coisa. Para a Zona Sul, por exemplo, que nós não temos, precisa ainda de um espaço bom também, um parque, praças, que a gente pudesse ir lá e estar com a família, mas com tranquilidade. Quem compartilha da mesma opinião é a professora de turismo. Segundo ela, os nossos potenciais poderiam ser melhor explorados. E que a violência não pode apagar o brilho da bela Teresina. Temos uma grande deficiência em muitos pontos turísticos. O encontro dos rios, o encontro dos Parnaíba e o rio Poti, quer dizer, é um encontro muito bonito, natural, é bonito, tem um atrativo turístico, mas que não envolve o turista, por quê? Porque nós não temos estrutura suficiente para receber o nosso turista. Sem dúvidas, esse é apenas um dos desejos de todos nós piauienses. Qual a sua mensagem, então, para a Teresina? A mensagem é desejar tudo de bom para todos nós teresinenses, todos nós piauienses, que Deus proteja todos nós e conserve um ambiente como este, que deveria ter em todo o bairro de Teresina.